Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de muitas coisas no mesmo vídeo. Benzema, Bola de Ouro, Vini fora do Top 5, vamos falar do negócio lá do Gabi, vamos falar de Trossad, Bruno Fernandes, de João Félix. Muita coisa, vamos jogar logo tudo no mesmo vídeo. A gente vai comentando, dando uns tirozinhos rápido aí, belezinha? Like, se inscreve no canal, dá aquela força, quem quiser fortalecer, seja membro. Vamos lá, Benzema, Bola de Ouro, mais do que esperado, mais do que, muito, mais, muito, mais, muito mais do que merecido. Jogou muita bola, realmente o protagonista aí do Real Madrid, campeão da Champions, La Liga, Supercopa da Espanha, mais aquela coisa. Vem como Bola de Ouro também é muito um prêmio coletivo, né? Então, tipo assim, temporada passada ele foi o quarto colocado. Ele tentou ali carregar o Real Madrid, não essa temporada passada, retrasada no caso, né? Ele realmente carregou muito o Real Madrid sozinho. Real Madrid, eu tava vendo a estatística de 2020, 2021. Cara, o Real Madrid teve 60 lesões. 60. Ainda foi vice-campeão da La Liga e chegou na semifinal de Champions League com 60 lesões. Muito carregado por esse cara. Quando ele teve a companhia do parceiro de crime, como eu sempre falava na temporada passada, a dupla resolve. A dupla resolve. Quando ele teve o Vinícius Júnior que cresceu do lado dele, ele teve alguém pra ajudar ele a carregar esse Real Madrid. Mas ele ainda é o protagonista. Ele jogou muita bola. Ele é um cara extremamente impactante. E é isso que a galera pouco entende dessa premiação. E que eu acho que eu discordei de algumas coisas. Impacto. Pra mim, é questão de impacto. E o Benzema foi muito impactante na temporada brilhante que o Real Madrid teve, né? Aí a grande polêmica que teve do Neymar, né? Fala, Benzema merecido, craque. Agora o Vinícius Júnior está em oitavo. Não dá. Mínimo entre os três. Cara, realmente, o Vinícius Júnior no oitavo colocado é um... Cara, criminoso. Crime, 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 crime total. Totalmente injusto. Minha opinião. Minha opinião sincera. Ele deveria ter sido o quarto colocado. E pra mim, o Courtois deveria ter sido o quinto colocado. Como eu falei no caso do Benzema. Impacto. Não dá pra contar aquela Champions League e a La Liga sem também botar o nome do Courtois na equação. Ele fez umas defesas imorais. Acho que a galera lembra muito de gols, assistências. Mas o Courtois fez, pelo menos aqui de cabeça, umas oito defesas que, cara, salvaram o Real Madrid. Por isso que eu falo impacto. E digo mais. Ah, pra mim era Benzema, o top 5, né? Benzema. Pra mim, o segundo colocado deveria ter sido o De Bruyne. Terceiro colocado, o Mané estava certo. O Liverpool foi finalista de Champions, duas Copas, ponto a ponto com o Manchester City. O Liverpool, a temporada inteira, só perdeu quatro jogos. E tipo assim, o Mané foi realmente o protagonista, apesar do Salah ter sido o artilheiro da Premier League. Mas contando tudo, o pacote tá... Você vê desempenho, jogo a jogo, o Mané foi muito impactante, né? E pra mim, o segundo colocado foi o De Bruyne. Porque de dezembro até julho, só o Benzema pra mim jogou mais do que ele. Só o Benzema. De dezembro. Quando ele fica saudável, ele começa a temporada um pouco acima do peso. Um pouco fora de ritmo, um pouco lesionado. Mas quando ele fica 100%, começa dezembro. Ele jogou muita bola. E não é questão, não sejam burros, não sejam bobos, não sejam retardados. Não é questão só de gols. Ah, mas o Vinícius teve mais gols e assistência. Mano, é questão de impacto. Tanto de jogada que o De Bruyne começa. O tanto do impacto dentro de campo. Você não pode desconsiderar o time que ganhou a liga mais difícil do mundo. E o De Bruyne jogou muita bola. Como eu falei, eu vi os jogos. Eu não sou um cara que vai lá, mete um número frio na cara e... Por exemplo, entendeu? Eu vi o impacto que o De Bruyne fez. O que o De Bruyne jogou. Como eu falei, de dezembro até julho. Porque eu boto o Mané em terceiro. Porque o Mané foi consistente a temporada inteira. Do começo até o final. O De Bruyne, ele pega ali dezembro até julho. Mano, ele destruiu. Jogou muita bola. Mas, como eu falei, ó. Por exemplo. O pessoal ficou ponto comigo. Eu botei o De Bruyne acima do Vinícius Júnior. Mano, eu tô botando o Vinícius Júnior. Acima do Salah, que foi... Que foi atireiro da Premier League. Acima do Mbappé. O Mbappé teve mais de 60 participações em gols. Acima do Lewandowski, que fez 50 gols no ano. Olha o tanto de cara que eu tô colocando o Vinícius Júnior à frente. Por quê? Porque é o meu método de avaliação. De impacto. De jogar. E pra mim, o Vinícius Júnior foi o top 4. No meu top 5, seria Benzema, De Bruyne, Mané, Vinícius Júnior e Courtois. Só lembrando o caso. O Benzema, antes de ganhar a bola de ouro. Um ano antes, tinha sido o quarto colocado. Só dizendo aí. O que eu falo pro Vinícius Júnior, ele vai ganhar uma bola de ouro dessa. Vai ganhar. O que ele precisa melhorar é só a tomada de decisão. Outro crime da noite foi o Gavi ganhar o prêmio lá dos jovens. Pra mim, cara, imoral isso aí, velho. Imoral. Era pro Bellingham ter ganhado. O Bellingham é muito mais jogador. É muito mais líder dentro de campo. Muito mais impactante pro Borussia Dortmund. Cara, o Bellingham não ter ganhado o Kepa, Kappa. Cara, foi criminoso. Criminoso, entendeu? Situação João Félix. Fabrício Romano fez um podcast dele lá. Eu falo lá. Pelo lado do João Félix, eles estão explorando o mercado e tentando achar uma solução pra 2023. Pelo lado do Atlético de Madrid, eles insistem que o João Félix não está à venda. E que ele é um jogador-chave. E que o clube tem uma multa de 350 milhões de euros. O Fabrício Romano falou aqui, né? É jogador-chave. Mas como é que o jogador-chave, amigo? Joga 37 minutos dos últimos seis jogos. E eu vi o Atlético de Madrid ontem contra o Raio Valecano. Se não fosse a falha do Fran Garcia, não teria feito gol. E falta um cara como o João Félix. Entendeu? Mas é que fala, ó. O João Félix ama o Atlético de Madrid. Isso é verdade. Dizem que ele é altamente adaptado à cidade de Madrid. Ele gosta do clube. Mas fala, ó. Mas ele quer jogar. E você jogar 37 minutos nos últimos seis jogos. Cara, se o Morata, se o Griezmann estivesse jogando muita bola... Mas não é isso tudo também. Outro cara que, pra mim, deveria ser titulado o Atlético de Madrid... É o Correia. Não consigo entender o Correia Banco. Mas, enfim. Né? E, cara. João Félix tem caixa em tanto clube bom por aí. Manchester United, eu acho que cairia muito bem. Num Real Madrid, ele cairia muito bem. Pra ser o cara ali pra levar o bastão do Benzema. Num Arsenal, eu acho que ele cairia muito bem. Tem tanto tempo de time bom aí que ele encaixaria muito bem. Sem problema que é caro, velho. Tirar o João Félix do Atlético de Madrid não vai ser parado. Cara, troçar no Chelsea. Tem esses burburinhos. Até agora nada muito concreto. Ele deu uma declaração, ó. Ele falou, é muito difícil responder isso. Temos que esperar até a Copa do Mundo, né? Importante. O troço... É, ele tem o contrato, acaba meio de 2023. Mas o Brighton tem uma opção que leva o contrato dele até 2024. Vamos lá. Vocês me conhecem aqui. Falo muito de encaixe, né? O troçar... Ele é um cara de já de 27 anos. Por que vocês acham que demorou tanto a explodir? Só foi ele começar a colocar o quê? Números. Fez três gols contra o Liverpool. Mas em dez jogos do Brighton, ele fez gol em três. Ele não é o cara do melhor finalizador. Ele é um cara criador. Ele é um cara que quebra linhas. Que tem muita ferramenta na caixinha dele. Só falta a ferramenta da finalização. Ele é um cara que quebra linhas. Que carrega muita bola. Ele é um fator surpresa. Ele é um cara que cria do nada. Ele é um cara que tem muita artimanhas com a bola no pé. Mas a finalização dele é um negócio complicado. O que eu acho? Seria uma boa por Chelsea? Sim. Mas como é que você vai encaixar o Zayet? Como é que você vai encaixar a Pulisic? Sterling? Você precisa do Nobby. Você precisa do Homem-Gol. Você precisa do Homem-Gol pra justamente colocar ao lado do troçar. Aí outra coisa. O troçar funciona como o Brighton... O Potter usava ele como ala pela esquerda. Você tem Tiro. Você tem Cucurella. Você tem Stanley que você pode usar por lá. Como é que funciona isso? E realmente a gente nem sabe se realmente o Potter pediu o troçar. Ele é uma opção porque o Potter gosta muito dele. Eu acho que o Chelsea é uma boa. Não é um mau jogador. Apesar que eu acho que a finalização dele é algo que pega. Mas não é um mau jogador. Jogador, cara, que é até raro hoje em dia. Um cara que quebra linhas, que dribla, que cria aquela fumaça do nada. Mas tem que ser bem pensado no encaixe de jogo. Você não pode colocar, por exemplo, já pensou um trio de ataque Stanley, troçar e Pulisic. Meu amigo, pra sair um gol vai ser duro, velho. Entendeu? E o Chelsea também não tem meio-campos que fazem muitos gols. Você tem o Malte que entrega, dá assistência. Mas os caras artilheiros que chegam do meio pra frente. Então você precisa do homem-gol. Você precisa do homem-gol ao lado do outro cara que também faça gol. Por exemplo, por isso que eu acho que o Enconcu é um encaixe melhor. Porque ele faz gol, você pode encaixar o Enconcu ao lado de um 9. Entendeu? Então, cara, o Chelsea quer o troçar. Beleza. Mas quem vai sair? Pulisic vai sair? Zayt vai sair? Aí, beleza. Entendeu? Bruno Fernandes. O que eu falo do Bruno Fernandes? O Ten Hag falou. Eu acho que o Bruno Fernandes tá jogando muito bem essa temporada. Isso é verdade. Não é que ele tá jogando mal. Eu só acho que ele precisa entregar mais. Então eu posso ver que nesse fato ele pode produzir. O Ten Hag, ele pode produzir mais gols e assistências. É o meu argumento. O Ten Hag falou. Ele pode falar. Entendeu? E tipo, eu acho que tem um pouco de culpa aí do Ten Hag. Por exemplo, hoje contra o Tottenham. Vai ser um jogo, por exemplo, o Eriksen vai jogar só na hora do jogo, vamos saber, praticamente. Porque tá carregando uma leve lesão. E tipo, se jogar a Fred com o Casemiro, provavelmente o Tottenham num 3-5-2 com o Bissuma, Betancourt e Hoiberg. O Bruno Fernandes vai ser um cara importante nessa equação. E o United, pra ganhar, vai depender muito quem jogar bem. Os pontas. Anthony Sancho, Rashford. O outro deve ser titular. Então, cara, o Bruno Fernandes é um fator chave se o United quiser surpreender o Tottenham hoje. Porque pra mim o Tottenham é favorito. O Bruno Fernandes, ele pode produzir mais gols e assistências. Eu acho que tá um erro de posicionamento. Porque até comentei que às vezes o Bruno Fernandes, ele é um cara que parece muito mais o segundo atacante pra jogar do lado do Cristiano Ronaldo do que o meia de ligação do 4-2-3-1. Que liga ali, que vai, entendeu? Falta, eu acho, recuar um pouco mais. Eu acho que a presença do Eriksen faz um pouco de falta pra ele. Mas eu acho que o Bruno Fernandes pode produzir mais. Ele tem que produzir mais. Agora, o Bruno Fernandes tá, assim, jogando mal? Não acho. Até ele fala, ó, o Tenrag, ó. Como capitão, ó. Isso é uma das coisas que me impressionou nele. Ele é um exemplo, o Tenrag falando, ó. O jeito que ele motiva os jogadores ao redor dele. A energia que ele dá ao time, ó. A energia que ele dá ao time. Como ele lidera, por exemplo, isso é muito bom. Isso é verdade, cara. O Bruno Fernandes se mata dentro de campo. Se mata, literalmente. Ele corre o jogo todo. Ele briga o jogo todo. Ele é um capitão mesmo. Ele briga com a arbitragem. Nisso aí, cara, não tem o que falar do BF. Não tem. Não tem. O papel dele tá fazendo. Mas ele precisa fazer mais gols e dar mais assistências. Entendeu? No final, ele precisa fazer mais isso. Enfim, galerinha. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.